Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, o vídeo de hoje foi muito requisitado, é como conseguir a cor cromada para os veículos de forma fácil e rápida, beleza? E bom, tem umas pessoas pedindo isso, só que tem um cara específico, acho que é Hideki, que se pronuncia o nome dele, Hideki, sei lá, ele pede muito aqui pelo YouTube, ele me chamou no Discord para pedir, então ele realmente quer muito isso. Inclusive eu já expliquei como eu fiz no comentário que ele fez, só que eu acredito que ele não tenha lido, mas enfim, é isso meu querido, esse vídeo é dedicado a você, tá certo? E bom, vamos lá, como foi que eu fiz para conseguir a cor cromada mais rápido e mais fácil? Bom, para quem não sabe, para você conseguir essa cor, você precisa ganhar 50 corridas, e é claro que se você for um cara que gosta de corrida, só jogando pode ser que você consiga, só que isso pode levar um bom tempo, até porque corrida é uma coisa muito improvável de você ganhar, partindo do ponto de vista que você está jogando com várias pessoas ao mesmo tempo, então sua chance de vitória é dividida entre todos os participantes, ou seja, vamos lá, uma corrida não necessariamente precisa ser feita com várias pessoas, um oponente já é o suficiente, ou seja, o que você vai precisar a princípio é de um amigo, de alguém para jogar com você, beleza? Infelizmente, não dá para ganhar corrida no GTA jogando sozinho, até porque correr com você mesmo não é uma corrida, né? Então tem lógica, tem fundamento, e antes que alguém venha nos comentários pedir para eu ensinar como ganhar corrida sozinho, não tem como, tá? Então nem adianto pedir para eu ensinar isso porque não dá, mas enfim, vamos lá. Caso você não tenha alguém para fazer isso com você, uma dica que eu posso dar é você entrar em algum grupo de GTA no Facebook, aí você pode chegar lá e postar, por exemplo, procura alguém para revezar a vitória de corrida comigo, para desbloquear a cor cromada, aí provavelmente vai aparecer alguém querendo também, aí você adiciona ele, você joga aí, enfim. Mas é lógico, não basta falar só isso, eu tenho que mostrar a parte fácil, né? Bom, a melhor corrida que nós temos no GTA, criada pela Rockstar, é lógico, é uma chamada Antecedentes Criminais, onde você dá uma volta na cadeia de Bolling Broke, só que é lógico que eu não vou mandar vocês fazerem isso, porque por mais que essa corrida seja curta, ela é longa para o nosso objetivo aqui, então o melhor que você pode fazer é abrir o site do Social Club e procurar lá em Serviços, você pode pesquisar por Short Race ou Shortest Race, que seria a menor corrida, Short é pequeno, curta, então corrida curta, enfim, pesquisa lá, de preferência em inglês, e vão ter uma gama de corridas para você escolher para baixar, só que eu estou aqui para facilitar vocês, tá certo? Então vocês não precisam procurar, porque eu tenho corrida aqui para passar para vocês, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, vou deixar o link de duas corridas, e antes que alguém reclame, deixa eu dar uma explicação do porquê que ela não é tão curta assim, tá certo? Bom, essas duas corridas, elas tem um tempo de menos de 30 segundos para você terminar, em torno lá de 26, 23 segundos por aí, e por que não é mais curta do que isso? Bom, quando eu baixei na época para fazer isso, eu baixei aquelas corridas, sabe, de 4 segundos assim, 5 segundos, e isso não adianta, porque eu já tenho até uma distância mínima a ser percorrida, para que aquilo possa ser considerado uma corrida, tá certo? Então não adianta você pegar uma corrida de 3 segundos, porque não vai contabilizar como uma corrida, eu não fiquei testando para ver qual é a menor distância possível, tá? Só sei que eu testei com essa daqui, de 20 e poucos segundos, e deu certo, contou, então eu recomendo que vocês façam isso, para não ficar de rodeio procurando a menor possível, só nem você vai perder muito tempo, então confia na Cal, porque eu usei essa corrida, e deu certo para mim, então só botar o link aí no seu navegador, baixar no seu jogo, lembrando que você precisa fechar o jogo, para poder baixar esse modo criado para o jogador, para atualizar o jogo, né? E aparecer na sua lista de favoritos, e é basicamente isso, você e seu amigo vão revezar vitórias, quando termina a corrida você pode repetir, é só voltar em repetir, vocês vão fazer de novo, e vai fazendo esse processo, vai levar um bom tempo, porque são 50 para cada um, só que com certeza é mais rápido e mais fácil, do que tentar ganhar corridas de forma orgânica, corridas de mais de 10km, enfim, é isso, essa é a dica que eu tenho para vocês hoje, eu fico por aqui, espero ter gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, já sabe como dar aquela fortalecida, e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!